Olha só gente, agora eu vou ensinar com vocês o passo a passo da massa que eu estou usando ultimamente para modelar as minhas peças de cimento de concreto, certo? Então eu vou passar agora a receita para vocês, mas antes de passar, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar o seu comentário, e eu vou deixar também na descrição do vídeo o link lá do grupo do Facebook New Artes com Amor, e eu espero que vocês vão lá também, façam a visita, que vamos se conhecer melhor, para vocês poder também compartilhar outros trabalhos que vocês fizerem, então vamos lá sair com o passo a passo dessa massa que eu estou usando agora, de rejunto com cimento. Então eu estou usando 12 copos desse aqui, de 250 ml de cimento, usar luva pessoal, muito importante usar luva, eu não tinha muita habilidade com luva não, mas agora estou aprendendo. E para uma, de rejunto e branco, ela fica de uma cor e de uma textura, é de, como se fosse a gila, e 3 colheres de cola, cola branca, cola normal branca, a cola que você tiver em casa, colher de sopa. Aí vou mexer um pouquinho só para, unir um pouco aqui a massa, aliás, unir as misturas, certo? A água vamos adicionando aos poucos. Assistam o vídeo até o final, para vocês compreenderem, e vamos adicionando, até chegar o momento de a gente trabalhar mesmo com a mão na massa. Pronto, esse momento é a hora já de, a gente começar a salvar ela. Pronto, esse momento é o que fica falando aqui, por favor. Estou colocando água aos poucos, olha. Pronto, chega o momento que ela desgruda, do fundo lá da, lá não, daqui da, da vasilha, vasilha plástica. Ela vai ficando como se fosse uma massa de argila. Então, está aqui ó, sem segredo nenhum. Está aqui ó, sem segredo nenhum. Está aqui a massa que eu faço, olha. Mas sabendo que toda massa que a gente usa, sempre tem que acrescentar, que ela vai ressecando, aquela coisa toda, certo ó. Vamos aqui. Vamos aqui. Faz a coxinha, digamos. E vai aqui e faz um cogumelo. Pequenininho. Já está aqui feito um cogumelo. Uma joaninha. Só que eu estou sem a estega. Vai fazer aqui a joaninha ó. Vai marcar aqui ó. Marcar aqui. Aqui é só para vocês verem mais ou menos, certo? O que dá para fazer com ela. Para modelar nossas pecinhas que a gente quer fazer. A rosinha. Vamos montar aqui a rosinha. Uma massa muito boa de trabalhar. E a receita também vai ficar na descrição do vídeo dela. E sempre com toda a massa, né. Vamos precisar de 24 horas para secar nossas pecinhas. Fazer uma folhinha aqui. Aliás, duas. Aqui ó. Aí tá. Vocês façam com cuidado. Aqui é só para uma dica. Aqui ó. Acho que deu para fazer. Acho que deu para fazer. Olha a dica. Amarca. Deu para fazer tudo isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia, da dica. Da nossa massa. Certo? Vai dar para vocês fazer o que vocês quiserem com ela. Certo? Como eu disse. Se gostou. Já deixa aí seu joinha. Seu compartilha. Se inscreva no nosso canal. Entendeu? Comentem também se vocês gostaram. O que acharam. O que a gente pode melhorar. E um beijo. E ficamos por aqui.